Música Sao, papá, 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 papá... 首 que любой� querido, napak a coal觉得... Oi, púrpúrri, púrpúrri, salá, imándirón muratájí á isú goro, é, goroatájí dêkha palú, dôrjab, rôsí logói ásé, táí, kájí moi, dím, meka, kápa palú, bá, apé, ké, rastá táhim, hai, kúkúrral, púta, káte, moi, rastábon, nogor, dapu, já, moi, búle, amúk, kori á isú, tomuk, kori á isú, dím, no, hai, kápa palú, Púrpúrri, púrpúri, púrpúri. Nilma, padeu, o capô do bode ser, o vássing padeu, Nilma. Nilma, vássing padeu, Nilma. Tapa, oi, senhora, naiba? Ei, ei, salak, oi, 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 oi. Tapa, oi, oi? Kamuia. ? Haruhismahud. Nata! C various things. Antиходane, kap iz au. Ilhabi buljase. Ostephanousha, kap. Bankif gezeigtanto. Juan, is call sai haiti. Ah? Ele, tem a sua boca, não tem que ser. Ei! Porra, você está com uma boa! Oh! 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 né. O que? Oh! Adentador! Alf. nezador. Alf. 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 Você fala ou não? Olha, moleque! Não se assusta a casa, não é? Você não está escrito por isso? Por quê? Por quê? Você é o meu irmão, Henrique! Você é? Por que seu mãe? Se você não sabe, quem fazem? Isso é o que você está fazendo, não é? Isso é o que você está fazendo. Você sabe que o boy vim para acontecer! O que você quer vir? Você ouviu o que é? Você não vai te dar uma espelha? Para, você vai te dar uma espelha? Vamos, você vai te dar uma espelha. Isso não é? Vamos lá. Você não vai te dar uma espelha? Você não vai de qualquer uma espelha? Não! Você não vem te colocar uma espelha? O que você sabe? Mas tudo bem! Vamos ver se também não. Quem é? Vai crer sua espelha. Mas... Você vai mudando e a espelha? Você não vai me defender? A fim, não sabe o que você fez? Eu fiz um bom de mim. Ah, só vai a seguir... Aí, o quê que você traz e apa? Aí... eu acho que isso vai dar uma grande mulher. Eu acho que ele não tem mais nada, hoje. Mas... Nós, não tem mais nada aqui. Eu não vou ter feito. Não, não. A pessoa é do que você fez. Não há dinheiro não tenha nada. Assim, eu vou te fazer o meu papel quando você faz isso. Eu quero te perguntar por isso nem nada. Mas não tem nada, não tem nada? Não tem nada que vos dizer nada. Eu vou até a escola cumprir com eles todos os jogaram. Ah, Gioakha! Eu vou pedir as uma bola que pode ficar assim. Então eu vou ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Oh Deus! Ah, tá? Você pode comer porque você pode comer? Você pode comer? Cô, mas você pode comer? Cô? Cô? Você pode comer por então? Quem sobe? Cô ele quer? A ver, é? E então vai comer? É. Olha, éлемo? Seve que pode comer. Ficou! Ahahahah. Ficou, mãe! Mãe irmã! Mãe isso é claro que a gente tem. Você pode comer? Isso é, pai. Takk,イva derr. Os filhos Kevin você tem! Sua! Tão para ver como vai! amy o que você fez aqui juntos?! knot que vai ouvir? Mm, mano, você diz ir a gente pra andar aqui mano... aqui entãowar geka nas montachas sué image já? até segundo leitura limpa Ah eu te cuidei? Não faz muito dinheiro! Você tem que pegar sua carne? Ah planta é pra ficar com essa carne? Ah não, não faz mais. some committee falar. Não faz mais uma carne! Masa coisa você fica bem... Você tem que pegar sua carne. Ah ah. Ah ah ah.. Ah ah... Ahi a nós não faz mais. Ahn tí ? 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 oi 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 Bruno pega, pega que oi aqui, vilandiche do contrário que esses liga obrig irrespons 사고 é para não chegar fora Feureужinda não é que qualcosa de nada mas permane isso Você творiu. Rou por aqui. Onde lá quem se usa a pele com esses rumores? Onde há uma相信. Eu sabia que era uma olhada oder o que era primeiro segurança. Só não recebê my diapers. Eu vougunto, olha só tem dan Нап competir. Tchau, pere, pere eu vou wie por tudo. Vamos lá e só vamos. Vamos ver aqui vamos! Eu posso deixar de dar um negócio. Pese, ai-se. A diga... Alguém. Ele gonna pó sem ninjas vers사를. Ele tentou. Assis seus senhores, ó... Quem l Cadê sim? Quem é isso?! Eu não smells isso. O que você faz? Não, não? Você vai cair em casa, né? Olha só aí, meu irmão. Olha aí. Você vai cair em casa. Você vai cair em casa? Você vai cair em casa? Ei, você vai cair em casa? O que é tudo isso? Eu vou cair em casa, não? Ei, você vai cair. Ah, não, vá. Não! Me dicas, vá. É o meu cair no pão tem um ac blended em casa. Pensei sim! Pensei! Pensei manta mais... Ei, você vai cair no pão! Ai, ae... Chocó Vão passar! Vamos, vamos! Não, não, não. Ap 위로 Janos Dos outros Tivíno Mais que eu faço Deu O emprego O bendito É Eu não tenho Não, 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 não. Não, 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 não.